Começou a enxergar isso como um negócio e falou, realmente, eu vou colocar isso daqui pra frente. Aí, qual foi o seu trabalho? O que você fez? Você começou a anunciar mais, divulgar, boca a boca, o Instagram, o que que pegou aí? O grosso foi o Instagram. Assim, eu, como eu tenho o curso do marketing digital, que me ajuda muito, né, eu entendo já, assim, um pouquinho de alguns elementos, igual. Eu sou muito constante na minha rede, eu tô aqui todo dia, há cinco meses, tipo, não teve um dia que eu não postei, que eu não apareci nos stories, que eu não divulguei o meu produto. Eu entendo bem dessa parte de vender sem ser explícita a venda. Então, eu tô fazendo o meu recheio, eu mostro no vídeo o recheio, o ponto, tipo, eu tento, assim, trazer gatilho pro pessoal que me segue, do tipo, eu quero um bolo, sabe? Demais, demais. Então, essa constância me ajuda muito.